O rap deles faz real, mas o meu não finge O rap deles tá no topo, meu na esfinge Se o rap é um jogo, pra eles é pinte Game, meu rap é tigra, atinge sua laringe O rap deles é viral, porque é tipo uma gripe Depois de sete dias, ninguém mais transmite Meu rap é black card, ele não tem limite Depois de tanto play, você fica com artrite Eu deixo minha marca e sempre há quem duvide Isso aqui tem beleza, igual marca de celulite Eu conto uma história, igual fóssil de trilobite E cê balança a cabeça, pra que o cérebro exercite Igual biotônico, isso aqui dá apetite Não é essas rimas ruins que te dá gastrite Esses MC de hype e nenhuma técnica Meu conteúdo é grande, o delice l'epetite O liquide, fantástico, magnífico Eu entro na sua vista, mano, sou um grafite Entro na sua mente, sem precisar convite Eu entro na sua casa, é tipo Parasite MCs na moda tão passado, tipo Biff Minha rima é integral, eles são só VIT Rap que só criança tem medo, tipo It Eu bato em MC, sem precisar de um beat Hendrix do rap, cada verso um Riff Faia nesses tosh, que estilo Jimmy Cliff Se eles são estrelas, atirei no xerife Certeiro no gatilho, eu tô tipo Rick Aperto na ideia, eles só nos cliques Minha rima é banquete, a deles piquenique Seu rap tá na moda, estilo Fashion Week Seu rap é tão sério, tipo Prêmios Nick Não manjão de batida, é só manjão de drink Onde eles brisa, eu navego, amigo e clink MCs, Google, só vejo nos link Minha rima é o cérebro, vocês o brinque Mike Tyson nesse mic, então não se esquive Tão tipo malhação, cantando o que não vive Sem o autotune, eles não sobrevivem Doutor, por favor, os aparelhos desligue Espanco esses rappers fracos, só um hit Alérgico a rimas que já vem no kit Esse cheiro de xerox, chama-me a rinite Eu mato, depois boto fogo na sua suíte Acabo com a sua fé, martelo de niche Deixo eles mais derretidos do que o hashish Deixo eles mais batidos do que esses linvish Deixo bem mais roxo do que o jink e o ink Postura mais mole do que as balafine Cês querem ser mostrão, me mostrem então rime Eles querem televisão, mas eu sou tipo um filme O rap deles tem arma, o meu é tipo um crime Eles pegam arma de brinquedo, eu pego a Bic Eu mato esses sem visão antes que eles pisquem Matei um de 19 pro 9-0 o disque Da sua lista de top 10, todos os 10 você risque Flow sub-zero, congela os seus ice Punchline, goro, quatro soco, corre é seu fim Freestyle tipo Scorpion, mando come here Rap, mortal kombat, finish him Flow sub-zero, congela os seus ice Punchline, goro, quatro soco, corre é seu fim Freestyle tipo Scorpion, mando come here Rap, mortal kombat, finish him Acabo com esses nukes só no Freestyle Acabo com esses nukes só no Freestyle Acabo com esses nukes só no Freestyle Acabo com a sua vida, isso é rapididade Acabo com esses nukes só no Freestyle Acabo com esses nukes só no Freestyle Acabo com esses nukes só no Freestyle Acabo com essas vidas, isso é rapididade O que é isso?